Seguinte, gente, primeiro vídeo na casa nova. Eu e minha irmã, nós vamos ter que gravar meio escondidinho assim, pra não mostrar muito a casa. Só que nós temos paredes, porque não dá pra dar spoiler da casa, que vai sair tour da casa, vai sair tour dos quartos, sair do canal. Gente, vocês vão... Então, aguardem, tá bom? Exatamente, porque pra quem não sabe, minha irmã, nós mudamos por motivos. Brigamos feio com danela por conta disso. E nós já estamos na casa nova, a casa ainda tá tudo uma bagunha, a gente tá mudando. A gente tá esperando a gente poder construir lá no terreno que a gente comprou, porque pra quem sabe nós temos um terreno e vamos construir nossa casa lá. Enquanto nossa casa lá no nosso terreno não fica pronta, a gente teve que sair da casa onde nós estávamos. Enfim, você tá falando de garinhar. Nós tivemos que sair de lá e vir pra casa nova, porque assim, né, tava um pouquinho ruim na outra casa. Mas já estamos na casa nova, vai ser o tour, fico tranquilo, vocês vão conhecer toda a nossa casa. Nós queremos gravar vários vídeos aqui pra vocês. E o primeiro é o seguinte, né, eu quero gravar os almoços nas paredes. Mas hoje eu e minha irmã, nós vamos trolar o Zanella. Pô, cara, de novo! Principalmente a minha irmã... Eu acho que a Manoeli, ela tá tipo assim, querendo testar a fidelidade do Zanella, não é verdade? É o seguinte, no vídeo de hoje, Maria Nicole vai ligar pro Zanella, dando em cima dele, mandar mensagem e tudo. Ih, será que o Zanella tanca? E eu quero muito ver a reação dele. Quero muito, porque ele tá se pagando de apaixonado aí e tudo. Ela tá com o sujeito da professora, a gente acha que ele é igual o Robert. Tipo assim, ela fica nessa dúvida. Lembrando, gente, ela está me influenciando de vocês, acabou por estar me chamando de talarica, e eu não tenho nada a ver com isso. Não, gente, para. É sério. Agora é sério, minha irmã vai dar em cima do Robert, do Robert não, do Zanella. Hum, para! A minha irmã vai dar em cima do Zanella. Minha irmã vai dar em cima do Zanella, e eu quero muito ver a reação dele, o que ele vai falar, enfim. É isso, deixa lá. Gente, mas eu não sei dar em cima de ninguém. Tem esse B.O. Vou falar o quê? Não sei. Pô, tem um mosquito voando aqui para vocês, ou é meu monitor? Enfim, Nicole, você vai em cima dele, entendeu? Eu tô nervosa. Ai, véi, sério. Às vezes dá vontade de não fazer isso. Mas já que nós já estamos aqui, vamos continuar, vamos fazer. E se a reação dele for ruim... Sabe, né? Que isso é a mesma coisa que criar um fake, e dar em cima do meu. Se é a mesma coisa, o fake que eu criei é bem parecido comigo, né? Mas enfim, gente, é isso. Bora. Obrigado, irmão, eu te amo. Eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu tô com medo da reação dele. Se aumenta, para de ser tão se aumenta. Ah. Pare! Pare de ser cringe! Segui. Brincadeira. Estamos aqui. Nós viemos nesse canto aqui, de um outro cômodo da casa. Viemos aqui em outro cômodo da casa, pra não mostrar pra vocês. Porque o tour vai sair essa semana, do quarto, do quarto. Exatamente. Ó, tem só uma porta aqui que vocês estão vendo, mas de resto, né, tudo segredo. Nada de spoilers, mas é o seguinte, vamos pro que apareça, porque eu tô ansiosa. Maria Nicole vai ligar pro Zanella agora, sei lá, dele em cima dele. Eu não sei o que você vai falar, se vira. Eu só quero saber o que esse menino vai responder pra você. Eu não sei dar em cima de ninguém. Tô ansiosa também, tipo, pra ver o que o Zanella vai fazer, se vai corresponder, se ele não vai. Sei lá, não sei, mano. Mas, tipo, eu acho que não. Eu acho que o Zanella vai fazer isso. Eu também acho que não. Eu vou falar bem a real, que eu espero... É que não, porque ultimamente a gente anda muito próximo. Então, acho que ele não faria isso. Mas, tipo assim, se ele fizer também... Não sei o que eu faço, tipo, isso aí é um líder. Você consegue saber qual é a Maria Ocasio e a Maria o Nicolésio? Eu não consigo, cara. Ai, eu não aguento mais. Tá bom, vai, que eu tô ansiosa. É, tipo assim, uma pessoazinha que não tem ninguém. Ai, mas nem Nicole vai. Vamos fazer um quadro nesse canal? Arruma um namorado pericólico? Não, vai. Ah, não, a gente pega, tipo assim, currículos dos boyzinhos aqui de Prescavel, pode ser de outra cidade também. E vamos fazer, tipo assim, sabe o que eu tô entendendo nesse vídeo? Não! Gente, deixa muito like. Comenta aí, arruma um namorado pericólico. E o negócio assim, é porque por enquanto eu sou do Zanella. Porque a Manuela tem Zanella, daí esses dias ela vejo o Enzo, daí ela tem o Robert, aí tem os namorados de Prescavel. Vamos? Ai, isso é um corno, né, Zanella? Maricasso. E ele aceita buuuu! Vamos pro que interessa? Vai. O que que eu faço? Eu só li? Não sei, liga e fala oi, tudo bem? Você tá sozinha? Não sei. Já sei, já sei, tipo, mas eu vou falar que eu tô mal. É, sei lá, vai, eu vou falar que eu tô mal. E daí, tipo, olha aí, não vai entender o ligar essas horas do dia. Oi, bebê. Oi, Tudo bem? Como você tá? Ah, tô bem, e você? Não me convenceu. Oi, Ni? Ni? Oi, Tô bem demais, só que eu beijando. Oi, seu cabo de merda. A gente brigou com a Manu? Ah, eu não, só ali. Oi, seu lindo. Vocês estão de boa, vocês dois? Ah, não, ela tá solteira, eu tô solteira. Rapaz! Queria aleitar o queixo da Maringácio. Sim, eu tô muito bem não. Por quê? Ah, não sei, eu peguei com cara que eu tava ficando e, tipo, ó, 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 é o meu cu, irmão! Tá, pi, ru, ah, vou mutar essa merda. Quer vir lamber meu pinto. Mutei, mutei. Sei lá, eu queria conselhar alguém pra desabafar, porque tá f***, mano, ela tá com os negócios dela, os problemas dela com você, com o Albert, aí ela nem liga o que eu falo. Caraca, que fita. Não, ele fez certo, me ligou, ainda bem. Tá com tempo pra falar? Valoriza, pelo amor de Deus, você é maravilhosa, não tem que chorar por alguém, não. Vai. Não, é a velha, eu entendo, você sabe, né, tipo, o coração não escolhe. Eu sei, mas tem as vezes que o coração também não precisa sentir, né? Ó, porra. Sei lá. Ah, sei lá, eu queria, tipo, alguém igual você, sabe? Que faz questão, que gosta, é. Eu acho você bonito, é tipo, você legal, engraçado, e, sei lá, mano, tipo, eu só encontro tralha. Só encontro. como é que é mais, tipo assim, você tá sozinho mesmo, nem eu posso falar. ZANI, TATATÁ, ZANI, TATATÁ, ZANI. É O BRASILO, O JOGO DA GALERA, VEM JUGAR BRASILO, QUE É O JOGO DA GALERA, TÔ, 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 TER Show É. É Niveroo, O JOGO DA GALERA, TÔā, TÔ, TÔ 10 MÉM, É, Eu Because, eu posso, 10, Tô com, ahlo, mas sei lá, também, linda pra caramba, sabe? A personalidade é muito forte, eu mero. Claro, são gêmeas, irmão. Como tu achas uma linda e uma festa? Elas são idêntico, burro. Como? Me explica, me explica essa teoria de inseto, só ou osa nela? Me explica essa teoria de inseto, ô idiota E aí eu vejo que você vem pra cá, sabe? Pera, não é possível, o Zanel deve tá brincando Não é possível que ele é tão burro Sei... Cara, sei lá, tipo... Ela não ia descobrir nunca É, você tem que vir, cara É, eu posso ir, ou tipo, eu tô vindo pra cá também Mas, sei lá, Zanel, eu não espero a vez de você, não Tô de cara É, eu tô mais esperando de você, né? Ah, mas é que, tipo... Sei lá, gente, faz um tempo já E toda vez que você tá com a mão, você tá comigo também Então a gente tem uma convivência, uma relação, querendo ou não É, então é uma relação boa pra caramba Só que a gente nunca parou E a gente tá parando agora pra... Ah, sim, não, com certeza É... Eu não quero mais gravar Não, 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 pera aí, Manoeli, pera aí, Manoeli, volta aqui Ferrou Manoeli Zanel, ela tava aqui do lado e ela ficou... Parou de gravar e falou, não quero mais gravar e saiu É sério? Juro, por Deus, ela ficou muito... Manoeli Eu não consigo gravar e falar com você Manoel, ela vazou Meu Deus Eu vou atrás dela Eu não sei Eu vou atrás dela Não deixa ela voltar com Robert, não Pera aí, Zanela Eu tô... Tá Tudo bem Agora tu tá querendo falar pra ela não voltar com Robert, mas tu tá andando em cima da irmã dela, cara Pô, uma situação complicada, tá? Vou deixar ela voltar com Robert Onde você vai? Eu vou... Vamos lá, gravar Eu já tô indo lá Vai indo lá Já tô indo Gente, obviamente, o Zanela não vai dar em cima de mim de volta Tipo, sei lá, pelo que eu conheço o Zanela, mas eu tenho certeza que não Eu vou ligar pro Zanela agora e a gente vai combinar... De trolar a Emanuele Sim, a gente vai trolar a Emanuele E ele vai dar em cima de mim Eu quero ver a reação dela Porque, mano, o vídeo vai ficar muito sem graça É a trollagem da trollagem Ídolo Brasil Eu tô ficando com a Manu, eu não quero você, entendeu? Ah, é ok, grandes coisas Eu quero um pouco partilha, um pouco brigas E é isso, né? Vamos ser honesto Eu sou o Zanela e professora, falei mesmo E é isso e pronto Eu sou o Zanela e professora Eu sou o Zanela e professora Eu sou o Zanela e professora, cara Cunha 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 Oi, não estou aí Tá de boa? Bom demais, você Tô bem Mas eu acho que daqui a pouco não vai tá nada bem Ai, não venho pra contar não, acabei de acordar Pô, tu dorme, hein? Eu tô Vamos pra academia, fazer uma caminhada, levar os cachorros pra passear Acabei de fazer três provas hoje, cara Ah, então pode dormir Dorm bastante Vem lá e boa noite Tudo bem, o negócio vai acordar, sabe pra gente fazer o quê? Hum Terminar o namoro que você não tem com a Emanuele Editor 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 Nossa, não, não, não Terminar não, calma Tudo bem, dá só uma balançada então Você acha que ela vai perdoar depois? Não Não fui eu, não fui eu Ei, seguinte Ó, presta atenção É... A Emanuele quer te trollar Só que eu quero fazer essa trollagem Tipo, voltar pra ela, sabe? Ai... Você não fui eu, cara Sabia mesmo Você quer competir, editor? Vamos competir então, vai Você quer competir, né? Cavalo Tome Ele gosta Dança, gatinho Quer competir? Quer competir? Você quer competir? Vamos competir então, cara Você é total, você é da NEMALAIA que eu Claro Ó, então presta atenção Olha, olha o plano dela Pra você entender qual que vai ser o nosso plano Ela quer que tipo Eu te ligue, te mande mensagem Dando em cima de você Pra ver se você tipo Vai, sabe? Responder, vai Vai dar em cima de mim também É? Eu? Então tipo assim Na minha cabeça Obviamente você não ia, né? Aham Né? É Sim, claro Claro E aí tipo assim Você pega e dá em cima de mim de volta, sabe? Tipo, corresponde E começa a dar em cima de mim E tá com a pedra E só que, tipo Ela vai te trollar Então ela vai tá do lado Ela vai ver tudo Nossa senhora Quem vai tá do lado dela é você mesmo Não sou eu Ah, mas ela vai saber Oxi Ela vai parar em Londrina Pra te ver Pô, quem vocês acham que é minha namorada Na hora namorada Valeu Bernardinho Valeu Gui Ai mãe Quem vocês acham que é minha namorada Valeu ladrão seu público Inclusive você vai vir pra cá? Ah Quando chamar eu vou Aposto que ela já te amou Mas ela é linda Não vou chamar não Só vem sozinho Não traz o Gabriel não Ah, enfim É Pode ser então Eu vou te ligar daqui a pouco Aí tipo Sei lá Bando tá com a pedra Eu vou dar em cima de você Tu corresponde Uhum, tá bom Tá, fechou Ela tá esperando pra gravar Eu te ligo daqui a pouquinho Cinco minutos Ah, pego O parquinho vai pegar Olga, entendeu? Fogo no parquinho Mandela virou ponteiro Mano, você tá louca? Por que que você saiu? Que eu não quero mais gravar Tá, velho Mas a gente tava gravando o vídeo ali A gente tá trolando Os anelas Nicole Sua irmã tá volvindo Tá Desliga essa Que saco Emanuelle Mano, você é louca, velho Você tem problema? Tá Tá com ciúme Pega na mão e assume, Manu É Robert ou Zanella? É Robert ou Zanella? É o menino lá de Cascavel? Ou o menino de São Paulo? Qual que é, Manu? Aqui? Não Aqui? Não Receba Escolha E assuma E espero que seja O cria supremo do Zanella Pera, eu vou ligar pra ele de novo Ligar com o sentimento do cria? Ele não ia fazer isso Não Ai, tô com uma... Ele não ia fazer isso, Manoel Espinha na perna Para Segura o celular Oi Oi Zanella Ela tá vindo lá Tem um pelo encravado, Mano Poxa, cara Não era pelo vídeo, mas Aproveitando aquele violão Tu sabe a verdade, né? Zanella Ele gosta É tipo Você é um Eu não quero, vamos Eu sei Cavalo Eu tô falando isso Tipo É... Ô, Zanella Vamos contar até três? E... Se tiver uma... Sabe uma queda pra sua irmã Tá bom, então Fica com ela Pare! Zanella Vamos contar até três? Vamos Ai, três Dois Um Tome É trolagem É... É... Eu não achei graça Mano, você tá doido A gente tem um baterão Zanella 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 Eu... Eu juro que não fui eu É o editor É o editor que tá colocando essas porra Sério? Não sou eu Que babaca, tio Tô maluca Eu só quero ser Você sabe disso Ai, meu Deus Agora amaneceu as pernas Agora ela ficou bobinha Zanella 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 É óbvio, moleque Você tá toida Deus me livre, sai fora Vocês conversaram antes de gravar? Sim, eu tenho tudo gravado aqui Zanella 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 Ela é meio doidinha, viado Ela mandou Vim apagar seu fogo Chamam o bombeiro E mandou vários emotes esquisitos de bombeiro e coração Coração pegando fogo e então spamou KKKKKK dá oi para o vídeo beijo lindos ela tá brava ela saiu do quarto eu não quero mais gravar o vídeo vazou o que que você tava com ciúmes se aumentar para de ser tchau notas para o vídeo chat notas notas para o vídeo e aí